Salve, salve, meus queridos! Como vocês têm muita dúvida na hora de escolher a prótese, vocês ficam inseguras pra caramba, né? Pra saber ali em relação ao tamanho da prótese, como a gente escolhe o tamanho da prótese, como a gente escolhe o perfil, a forma do implante, né? Vocês vêm com um monte de coisa na cabeça. Então o objetivo aqui é tentar ajudar vocês, esclarecer um pouquinho mais sobre como é o nosso processo de escolha do implante, como a gente vai analisar você, analisar o tórax, pra definir da melhor maneira ali o implante que a gente vai escolher pra você, principalmente quando a gente estiver fazendo ou falando em prótese de mama com recuperação em 24 horas, que a escolha do implante é fundamental pra qualidade da sua cirurgia e pra qualidade da sua recuperação. É muito comum vocês terem dúvida em relação ao perfil, ou seja, aquele implante mais projetado, perfil alto, implante mais baixinho, se é um implante em formato gota, formato anatômico, mas vamos lá, por partes. Quando a gente vai escolher um implante, a gente primeiro precisa definir algumas coisas. Uma delas mais importantes, uma das mais importantes é a base da mama, tá? Então a gente pega um, ou pode ser uma régua ou um paquímetro, né? Que é um instrumento adequado pra você medir a base da mama. Você vai medir em centímetros mesmo, onde a mama começa e onde a mama termina. E a gente vai definir a partir daí aonde a gente quer que o implante fique. Em alguns casos a gente pode às vezes querer que o implante lateralize um pouquinho mais, às vezes a gente vai querer que o implante fique mais juntinho, e com a abordagem correta do músculo e escolhendo o implante da forma correta, a gente consegue definir melhor onde esse implante vai ficar, tá? Então a escolha do implante, ela é fundamental pra determinar a posição correta, final desse implante. Então se você tiver uma base da mama muito estreita, mas um pouco menor, não faz sentido a gente escolher um implante muito grande, porque vai detonar completamente a sua anatomia. Então normalmente a gente jamais vai escolher uma base da prótese maior do que a sua base natural da mama. E a gente vai, dentro da tua base da mama, vai escolher onde esse implante vai ficar, certo? Então esse é o primeiro dado muito importante pra gente escolher. Então um exemplo, tá? Você tem uma base da mama que a gente vai escolher em torno de 12, 13 centímetros, a gente vai escolher uma prótese mais ou menos de uns 10 centímetros de base. As próteses de 10 centímetros de base é mais ou menos implantes de 270, 260, até no máximo 300, se for de maior projeção, tá? Se for implantes não tão projetados, aí precisam ser implantes até menores que esses que eu citei. Mais uma média entre 250 e 300, os implantes de base de mais ou menos os 10 centímetros, que é a maioria das bases de prótese que a gente vai trabalhar, 10 a 11 centímetros, tá? Bom, definimos a base, definimos ali, quero, doutor, quero um implante um pouco mais juntinho, colo mais juntinho. Outra coisa que é fundamental a gente olhar, quando a gente está escolhendo o tamanho do implante e a forma naturalmente, é se essa parte do meio aqui é muito molinha, justamente no colo. Se essa parte for molinha, fácil de você deslizar, a gente precisa naturalmente escolher um implante menor, um implante que não aproxime tanto aqui do centro, pra não ter o risco de uma coisinha que a gente chama de simmastia. O que é simmastia? Uma mama emendar na outra. Então, se você tiver um meio muito molinho, é interessante a gente escolher um implante não tão grande, um implante que vai poupar esse meio aqui, pra você não ter o risco da mama emendar uma com a outra, com a prótese emendar uma com a outra, tá? Agora, na maior parte dos pacientes, você vai ter essa parte do meio aqui mais durinha, e a gente pode aproximar pra deixar o colo um pouco mais juntinho. Então, olhamos o meiozinho da mama, olhamos a base da mama. Outra coisa que a gente precisa olhar é em relação à pele, se a pele é mais soltinha, se a pele, quando a gente estica ela, ela vem bem, ou se a pele é mais durinha, se a gente não consegue esticar ela tão bem, quando a gente faz um pintezinho, né, com um movimento de pinça nessa região aqui, na parte do colo. Então, se a gente percebe que a pele vem um pouquinho mais, a gente pode colocar um implante um pouquinho maior, se a pele não vem tão fácil, a gente precisa colocar um implante um pouco menor dentro daquele da base que a gente já definiu, certo? Então, normalmente, pra vocês terem uma ideia, em relação ao que o paciente nos pede, se o paciente nos pede e fala, ah, doutor, quero uma prótese maior, uma prótese menor, a gente vai ajustar na projeção, porque a base, ela é fixa de certa forma, tá? Então, vamos supor que você tem uma base estreita, eu vou definir lá que a tua base é de 10 centímetros, 10 centímetros e meio, isso vai me pedir uma prótese de uns 270, por exemplo, 260, por exemplo. E aí você me pede, fala, doutor, mas eu quero um pouco maior, e aí eu vou utilizar um pouquinho da projeção dentro dessa base, que vai me autorizar a colocar pelo menos, assim, me colocar no máximo uns 30 ml em relação àquilo que a gente já pré-definiu. Então, se já tinha uns 270, 260, a gente vai chegar no máximo uns 300, tá? Então, é isso que a gente define, que a gente ajusta, quando o paciente nos pede ser um pouco maior, se é na média, se é um pouco menor. A gente precisa obedecer a anatomia do paciente, se não, a recuperação tende a ser horrível, se não, o resultado não perdura, se não, o implante acaba indo parar em algum lugar que a gente não quer, ou às vezes muito pra lateral, ou às vezes muito pra baixo, tá? Agora, falando dos implantes anatômicos, quando a gente escolhe um implante anatômico, obviamente, a gente vai utilizar todas essas medidas que eu comentei, né? Tanto base, quanto altura, tudo isso vai ser importante na escolha do implante anatômico. Lembrando que o implante anatômico, ele é diferente, essa distância da base, com essa distância aqui, em relação à altura do colo, tá? Então, as medidas são um pouquinho mais complexas em relação ao implante anatômico, mas ele normalmente é utilizado quando a mama tem alguma deformidade, quando ela ou não tem um polo inferior tão bem formado, por exemplo, mamas tuberosas, o implante anatômico pode ser uma boa opção, ou mamas já naturalmente com polo inferior curtinho, né? Aquelas mamas que às vezes vem, às vezes até ela tá na posição legal, mas ela parece que tá olhando pra baixo, né? Porque o polo inferior, a parte de baixo da mama, ela não é muito bem formada em alguns casos, tá? Então, nessas situações, o implante anatômico pode ser uma boa alternativa, lembrando que o tamanho, o volume, vai também entrar nessas regrinhas matemáticas que nós conversamos em relação à base do tórax, em relação à distensão da pele, tá? Então, isso tudo a gente precisa calcular e considerar. Agora, um coriga, né? Uma carta na manga que a gente tem, pra além disso tudo, em relação a melhorar cada vez mais, assim, a estética, é a gordura, e é associado com a prótese. Exatamente, que é o que a gente chama de mama híbrida. Então, vamos supor que a gente escolheu aqui, você me pediu, falou, doutor, eu quero uma mama maior possível, mas você tem um tórax muito estreito, me dava uma base de 10, aí eu vou escolher ali 270, no máximo 275. E eu percebo que a pele vai bem, então eu posso colocar um pouquinho mais de projeção, e eu chego no máximo nos 300. E aí, no finalzinho, a gente consegue ainda acrescentar um pouquinho, principalmente no colo, no decote, em relação à gordura. Às vezes, a gente coloca ali 20, 30, 40 ml de gordura, pra melhorar ainda mais o formato, muitas vezes, o volume da mama. Então, muitas vezes, a gordura é uma carta na manga muito boa, em relação a um ajuste final na mama. Então, às vezes, a gente faz uma pequena coleta de gordura durante a cirurgia, normalmente na faça interior, na faça interna da coxa, no meiozinho da coxa, e a gente utiliza essa gordura pra melhorar ainda mais o formato da mama. Então, muitas vezes, a gente nem precisa de um implante tão grande, a gente pode utilizar a gordura pra complementar e melhorar o resultado da sua cirurgia de prótese. Vocês entenderam? Ficou muito confuso em relação à escolha. Então, normalmente, é o seguinte, gente. Normalmente, os implantes redondos a gente vai utilizar, a projeção, a altura, a gente vai utilizar muitas vezes pra adequar aquilo que você busca, se você quer um pouco maior ou um pouco menor. Então, a gente pode dar mais projeção ou menos projeção, muito embora a base é fixa, tá? Então, a escolha da base é técnica. Então, o ajuste que a gente tem pra aquilo que você busca é um ajuste fino, talvez, de 30 ml. Então, a gente pode jogar 30 ml pra mais, 30 ml pra menos, mas, dificilmente, por exemplo, se você tem uma base pequena, um tórax pequeno, dificilmente a gente vai colocar um implante de 400, não faz o menor sentido. Inclusive, esse é um volume que eu, basicamente, não utilizo mais na minha rotina. É muito raro, porque um implante desse, difícil durar mais do que 5, 6 anos, porque ele vai vir pra baixo com muita facilidade por ser mais pesado. Certo? Então, pensem nisso tudo. Na hora de for escolher a prótese, conversem com o profissional de vocês a possibilidade de gordura, enxerto de gordura, pra melhorar o decote. Às vezes, não precisa de um implante tão grande. E sempre, gente, pra tudo isso que eu comentei, nós vamos utilizar na prótese de mama com reparação em 24 horas e, normalmente, o implante abaixo do músculo, tá? Que é bastante diferente, do ponto de vista estético mesmo, de resultado, do implante acima do músculo. Certo? Valeu? Entenderam? Comente aqui se ficou muito confuso, se vocês gostariam de entender um pouco mais. Manda pras amigas, bate no sininho, enfim, faz o... faz o escarcel aqui pra eu entender se a informação chegou correta até vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos. E é isso aí. Um abraço. Até mais. Tchau.